Foram anos de espera para o trecho com partes de asfalto, calçamento e cascalho. Ao todo, são 25 quilômetros entre Francisco Beltrão e Bom Sucesso do Sul, mas o trajeto sem asfalto era de 14 quilômetros. A pavimentação iniciou no ano passado em pouco mais de 9 quilômetros em Bom Sucesso e aproximadamente 4 na área de Francisco Beltrão. A obra foi construída através de uma parceria entre os municípios de Bom Sucesso do Sul Francisco Beltrão e o governo do estado, que investiu cerca de 5 milhões de reais aqui na pavimentação. A inauguração da rodovia nomeada como Fausto Mazoco, em homenagem a um pioneiro da sessão Jacaré em Beltrão, foi na manhã desta sexta-feira em duas cerimônias. A primeira em Bom Sucesso do Sul e a segunda em Beltrão às 11 da manhã. Uma estrada nova, asfaltamento, podendo utilizar os nossos serviços, adquirir mercadorias, vim até as universidades, até o setor de saúde, enfim, uma grande integração entre esses municípios vizinhos. Certamente um grande dia e a entrega de uma importante obra. A melhoria da via, além de fomentar o desenvolvimento dos municípios e melhorar as condições de tráfego, atende uma reivindicação antiga da população de Bom Sucesso do Sul. Vem agregar, vem ao comércio, vem à saúde, educação, vem somar o transbordo da produção agrícola também do nosso município, e também de Francisco Beltrão, que muitos agricultores também entregam em Bom Sucesso do Sul, só vem somar e vem agregar para Bom Sucesso. E os motoristas, que passam pelo trecho com frequência, aprovaram a melhoria. A preocupação dos moradores agora é com o trecho entre a rodovia PR-566 e a comunidade de Seção Jacaré. O asfalto está em péssimas condições e em alguns locais ele nem existe mais. O prefeito anunciou melhorias nesse trecho durante a cerimônia de inauguração. Esse asfalto nós vamos recuperar também na sequência, é um trecho bem menor, e o município vai fazer logo na sequência.